A gangue tá presa Adivinha, chegou meu pai Se fala que ama eu tô mentindo Menina, eu sou artista Pocada e capacitada É que tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O tu é tubo Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai De tripitizinho na minha cama Jogue essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na broma E no outro dia liga e fala que me ama Isalando o corpo do pai De tripitizinho na minha cama Jogue essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na broma E no outro dia liga e fala que me ama Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Tchau.